Música Aqui também é do Flamengo Olha que bonitinho Aqui o bolo Que lindo Tem o nome dele, ó Aqui tem a decoração Na mesa do Parabéns Olha que chique, né? Ali tá o DJ Olha o Flamengo Olha que bonitinho Pedro 8 Olha que top, né? Não gostaria de ter correndo lá fora, gente Tô sendo criança Tô sendo feliz Gente, esses aqui É o docinho preferido da minha vida, ó Não tem melhor Esses aqui eu mesmo Só que eu coloco um negócio vermelho Pra ficar vermelho Esse aqui Brigadeiro Também gosto Mas bom peixe Bom peixe Top Pedro 8 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL